Os trabalhadores que deixaram de contribuir com o INSS e perder o direito à cobertura terão mais facilidade para conseguir o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o salário-maternidade. É que a partir deste sábado voltam a valer as regras antigas do INSS, modificadas em julho pela publicação na medida provisória 739, que perdeu sua validade nesta sexta-feira. Assim, o trabalhador que deixou de contribuir com o INSS e perdeu a chamada qualidade de segurado poderá receber o auxílio-doença após pagar quatro novas contribuições. Desde julho, a exigência eram 12 novos pagamentos para conseguir esse benefício. Para a aposentadoria por invalidez, valerá a mesma regra. Já para o salário-maternidade, a exigência cairá de 10 para três novas contribuições ao INSS. Mas o governo já sinalizou que vai enviar ao Congresso Nacional, na próxima semana, um projeto de lei sobre a revisão de benefícios do INSS, se utilizando do mesmo texto da MP 739. Vamos explicar melhor. Entretanto, enquanto esse projeto não for aprovado, se transformando em lei, os trabalhadores continuarão tendo direitos aos benefícios dos auxílios do INSS pagando apenas quatro novas contribuições. Mas essas quatro novas contribuições só valem para quem já contribuía com a Previdência e perdeu a qualidade de segurado. Com o pagamento, ele retoma a condição de segurado do INSS com direito aos auxílios por incapacidade.